Pessoal, vamos para o próximo assunto. Mobilização. Cadê que fica a mobilização? Mobilização em flores, gestoras do nosso céu e... Bom, a equipe que se teve reunida naquele outro evento, a gente estava esperando a definição da data, do local e para uma organização mais pontual, que só pode fazer uma organização que a gente tem todas as informações já pré-feitas. Hoje a gente vai estar definindo a questão das comissões, já que parece que tinha encaminhamento que as pré-conferências acontecerão nas diretorias regionais de educação, das 13, e aí a gente vai estar definindo o melhor pelo serapê dessa divulgação em todo o município do céu. Mobilização, mobilização. Mobilização. Mobilização.